Sardolaria, episódio 61, o podcast. Eu disse podcast, essa porra não é um conto, é um podcast, mané, intimista e irrelevante do Molusco. Acende um verdinho enverdoso e vem comigo, ó, vinheta. Sardolaria, mané, glé, 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 glé. Eu estou usando saia, é isso. Estou há cinco dias usando saia. Tô gostando, mané. Mas tudo começou quando eu ganhei um cinto novo. Eu apertei mais do que devia na cintura. E numa viagem de carro, eu estropeeei a porra toda. Isso gerou um pequeno machucado, que já doía o suficiente, mas não bastando. Brincando de pega-pega com a Molusquinha. Fui dar uma quebra de asa, mandar um zigue-zague. E na hora do zague, dei-lhe uma porrada com a minha bacia. Na porra da porta, mané. Que bateu exatamente em cima do machucado. Aí fodeu que tava fudido. E começou a inchar, mané. E não dava pra colocar mais nada na linha da cintura. Aí eu comecei a usar uma saia. Só que não é uma saia sexy. Parece mais a saia da vovó ma... Parece mais a saia da vovó ma falda, mané. E aí... E aí rolou uma coisa engraçada. O porteiro bateu aqui no apê. E aí eu abri a porta. Só um pouquinho, né. Eu falei, opa. Ele falou, não, é que vamos fechar a água do prédio das duas até as quatro pra fazer manutenção. E eu ali, né, mané. Olhando o céu na Frustiã. Vem Molusquinha aí. Abre a porra da porta toda. E tô eu com a saia da vovó ma falda, mané. Ele olhou assim, ó. Aí eu falei, é brincando aqui com a Molusquinha. Molusquinha... Não, papai usa saia. É isso. E aí, mané. Eu achando que o negócio fosse melhorar. O negócio piorou de um dia pro outro. E eu tinha que ir no hospital. Ah... Falei, foda-se. Vou de saia, né. Fazer o quê? Vou botar uma calça sofrendo pra caralho. E eu tenho uma mania muito escrota. Que é chamar o Uber. Antes de pegar as coisas todas pra ir. E aí quando eu olhei, o Uber tava marcando tipo dois minutos. Eu comecei a catar celular, carteira, o caralho. Quando eu fui botar o tênis, mané. Isso estrupiado, né. Quando eu fui botar o tênis, eu não tava conseguindo achar a meia. Tinha uma meia de cada tipo. Aí eu fui com o pé esquerdo com a meia branca. Toda cheia de folhinha de maconha. E o pé direito com uma... Com uma meia azul escura. Cheia de baseadinho. Inclusive, ó. Ah... Maneiríssima, né. Vai lá no Instagram da Jacaré Azul. Lá que vende. Ah... Saí sem pentear o cabelo. Puta que pariu. Camisa toda amarrotada. Pareceu o Robert Smith do The Cutie. Depois de uma noitada, mané. O cara do Uber chegando. Eu com o celularzinho aqui, ó. O vovó Mafalda, mané. Pulei no Uber. Ganhei pro hospital. Aí cheguei lá. Tinha uma senha. Meu número era 106. Quando eu cheguei na recepção. Tava no 80 e porrada ainda. E eu lá. Não podia sentar todo fudido. De pé. Chamando a maior atenção. Daqui a pouco aparece uma mina. Já chegou. Parou no meio do salão, assim, ó. Meteu a mão no bolso. Falou. Caralho. Cadê a minha senha? Aí falou. Porra, eu sou muito ruim. De guardar papel. Aí saiu voado. Eu falei. Caralho. Aí daqui a pouco volta ela, mané. Aí, porra. Pegou outra senha, tá ligado? E aí sempre que alguém levantava. Que a moça chamava um número. A mina achava que era o número da senha que ela tinha perdido. Só que ainda tava no 80 e caralhada. Aí a moça falava. 89. Aí a mina com a ventunha ligada. 89 pode ser eu. Porque eu perdi a senha. Aí levantava alguém e falava. Ah, eu sou 89. Aí ela. 90. 90. Ah. Pode ser eu, hein. Porque eu perdi a senha. Tive que pegar outra. Ah, não. Não. 90 tá aqui. Aí ela. Ah. Cara, isso tava me torturando. Quando chegou no 100, ela falou. 100? Acho que o meu era 100. Aí eu falei. Cara, eu sou 106. Você chegou depois de mim. Ela olhou pra minha cara. Abriu um sorriso e falou. Obrigado, senhora. E caralho, me senti a laerte. Fiquei felizona. Aí foi isso que aconteceu de diferente da semana. Que mais? Mas Limão veio aqui em casa. Mas Limão veio aqui em casa, caralho. Limão deu um passe na minha máquina. O PC já tinha partido. Já tava lá no umbral do Vale do Silício. Pai Limão. Mandou um respawn no PC. O bicho tá ali, ó. Funfando lindamente. Valeu, Pai Limão. Bom, e o que que isso significa? Significa que agora vamos poder editar com mais dignidade. Quer dizer, isso depois que robô salvou minha placa de vídeo. Ah, robô. Precisa de palmas pro robô. Tem mais novidade? Ah, tem uma novidade, mané. Eu ia colocar um remake como o próximo conto. Mas decidi, na verdade nem decidi. Na verdade, é que eu precisava de uma autorização pra contar a próxima história inédita. Ah, e eu não tava conseguindo achar a pessoa. Só que Otávio localizou e eu fui autorizado a contar. E aí, senhores, vou gravar um conto inédito? Não tem nome ainda. Ah, e aí assim que eu der uma melhorada aqui nessa cintura. Mudar meu modelito da Vovó Mafalda, a gente se grava. Hum, beleza? Então essa dolaria foi rapidinho. Mas eu não vou deixar de dar a dica cultural. Uma série de animação na Netflix que eu achei, ó, muito style. História bacaninha, que dá pra ver com a família e tudo. E um visual foda. É intergaláctico. É intergaláctico. Deixa eu ver aqui. Tandam. É intergaláctico. Então é isso. No mais, chega na kingvapo.com, que tá rolando o copom de desconto molusco. Desconto válido pra todo site. Kingvapo.com e até o próximo Sardolaria, mané. Valeu.